Vamos agora para o Forte Copacabana, conhecer o Forte Copacabana. Estamos no Forte Copacabana. Vamos agora para o Forte Copacabana. Mas dentro do Forte tem o Museu Histórico do Exército, que você também pode visitar. E tem também aqui um café, tem a Confeitaria Colombo, a famosa aqui, Confeitaria do Forte, que você também pode visitar, tomar um café, fazer um lanche, né? Vale muito a pena. Estamos na parte externa do Forte de Copacabana. E agora, olha só, a praia de Copacabana, a sua orla, os seus hotéis internacionais. Aí o Pão de Açúcar, o Pão Turístico do Rio de Janeiro, o seu bondinho. Aí Copacabana de novo a praia. Parte externa do Forte. Vamos subir as escadas. O vento que você está ouvindo aí é porque está muito forte aqui a ventania. E olha só. Agora, vamos subir a escada para ir para a parte onde está a Cúpula do Canhão. O Forte de Copacabana, ele fica numa ponta de Copacabana, ao final da praia, no bairro do mesmo nome, né? Copacabana. Aqui no Rio de Janeiro. E a entrada, você pode ir de terça a domingo, você pode chegar aqui 10 da manhã e de 10 às 19 horas. O que está chegando no Forte de Copacabana? Olha só as ondas do mar, forte. Lá a Cúpula do Canhão. Uma vista panorâmica aqui muito linda. Olha só o mar, forte na área. Ali no Canhão, nós temos uma coruja. Olha lá. Uma coruja lá na boca de um canhão. Olha lá. O Forte de Copacabana foi construído em forma de casamata abobadada com paredes externas de 12 metros de espessura, podendo resistir a pesado fogo inimigo. Essa cúpula aí que se está vendo é a cúpula de 190 milímetros, da bateria de 190 milímetros. E ele, o Forte, foi considerado, a artilharia do Forte, considerada a mais moderna da América do Sul na sua época de construção, que foi no início do século XX. E é composta por quatro cúpulas. Para você entrar aqui no Forte de Copacabana, você paga um ingresso barato, cerca de seis reais, sendo que de 18 horas às 19h30, a entrada é sempre de graça. E às terças-feiras, às terças-feiras, o acesso é gratuito, é de graça, ao longo de todo o dia, né? Estudantes com carteirinha e idosos acima de 60 anos e professores da rede pública, comprovando, pagam meia. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto